Tapioca com queijo e com ovos E fiz um facão com alejandro de madeira Nem cachorro come isso E assim fica bonitinho Que é a perita das tapiocas Vou gravar mais um dia aí Seu canal cachorro gravou 5, 6 vezes Bom dia meus amores Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Que a paz do Senhor reine no teu coração no dia de hoje No seu e de toda a sua família E graças a esse Deus maravilhoso Nós estamos iniciando aqui mais um lindo dia Um dia muito mais que abençoado aqui no camping do motoxileiro E desde já eu agradeço a todos vocês pelo carinho aí da sua audiência E olha só que eu já estou preparando Eu acordei um pouquinho atrasada Atrasada não pessoal A verdade é que estava um frio E eu não quis levantar cedo E eu fiquei na cama com aquela preguicinha E agora eu estou preparando aqui o café Os homens estão trabalhando O Renaldo e Amorzão Eles estão trabalhando E eu estou preparando aqui um cafezinho Olha só o que eu estou fazendo pra eles Estou fazendo aqui Tapioca Com queijo e com ovos Então eu estou Vou tomar o meu café Mas olha eu vou mostrar pra vocês como é que amanheceu o tempo aqui hoje Amanheceu o tempo assim Com bastante neblina E olha só quem está aqui Bom dia senhor gatinho Olha só quem está querendo entrar Esse gatinho ontem me aprontou Ai pessoal olha só eu não me canso de vir aqui nesse pedacinho aqui E ficar contemplando toda essa beleza É muito lindo esse lugar Esse lugar é um verdadeiro paraíso Eu me sinto como que num pedacinho do céu Olha pra lá as nuvens Elas passando bem rápido assim Não sei se dá pra vocês perceberem Olha só Eu gosto muito de vir aqui Pra mim esse é o melhor lugar do campo Onde eu tenho toda essa visão aqui E eu fiz um pedido muito especial pro Alfredo E a gente vai construir algo aqui Que eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar muito Enfim Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo É muito lindo esse lugar Eu sinto uma paz tão grande Uma paz na alma Paz no coração Paz no meu espírito De poder morar aqui nesse lugar E todo dia poder contemplar Essas belezas Essa grande criação Essa obra de arte Que foi pintada pelas mãos de Deus Sem explicação Porque ninguém explica a Deus E olha a galera reunida Eu até agora trabalhei um pouco limpando o lugar das barracas E eu ajudei ela E fiz um pedido com o Alejandro De madeira E eu mais Que Deus abençoe a todos Eu vou fazer o almoço pro meu marido Que eu vim pra cuidar um pouquinho dele Então ele Como ele é muito bom pra mim Eu vou estar aqui por perto A cara dele E eu também trabalhei hoje Eu também trabalhei hoje Ajudando a vó Não foi, pô? Ajudando a vó Depois eu vou mostrar pra vocês O que a sogrinha e o bebê Grude Grude fizeram Agora Bom dia, sogrão Bom dia Bom dia, amor da minha vida Meu fofinho E aí, o que você tá fazendo agora aí, meu amor? Tá fazendo oitão Esse acabamentinho aqui vai deixar Vai dar o style Mostrar pra vocês também como é que ficou lá a parte de cima Olha só, meus amores Como que ficou aqui a parte de cima Como é que tá ficando, né? Aqui é uma porta E olha só a visão que as pessoas vão ter daqui dessa porta Que coisa linda Muito linda a visão daqui Aqui São três janelas Desse lado Aqui vai ser uma janela Ali vai ser outra janela Aqui também uma janela Outra janela E lá também outra janela São três janelas De cada lado E uma janela também Que amor vai fazer Bem aqui Aqui também vai ter uma janela Pra poder Ficar olhando aqui Essa Essa da paisagem E muito bom aqui em cima Na sede Porque aqui O sinal da internet Pega muito bem Dados móveis Viu pessoal Lembrando que a gente ainda não tem internet Wi-Fi É por isso que as vezes vocês tem um pouquinho de dificuldade Pra se conectar conosco Pra conversar conosco Porque a gente só pega dados móveis aqui E pra pegar bem sinal A gente tem que ir bem ali na beira do barranco Ou lá na cabana Na parte de cima E não é sempre que a gente tá lá E as vezes o celular fica lá carregando E aí fica difícil de ter sinal Mas aqui em cima Na parte da sede Aqui pega sinal muito bem Inclusive ontem eu tava postando uns stories Lá pro Instagram E foi rapidinho E aproveitando Nos segue aí nas redes sociais Além do canal Campo e do Motoxileiro O canal diário de Motoxileiro Também tem o meu Instagram Que é elis.2019 Também tem o Instagram do Campo E do Motoxileiro E o Instagram de amorzão Diário de Motoxileiro E o Instagram de notoxileiro 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 e olha só o café da manhã de hoje aquela linguiça defumada de porco lado do meu tio aqui aí joga uma tirinha isso aqui tô resuprensado e daí joga uma tirinha de queijo colonial aqui da região será que isso aqui fica bom depois de pronto é isso aqui agora meu amor vai fazer uma tapioca para colocar dentro isso aqui nem cachorro comi isso o teu tá gravando pra mim e daí ela quis também então vamos fazer um pouquinho e a técnica tem que ser essa a viradinha assim porque como é que vai virar um queijo derretido não vira aí assim fica bonitinho e mais um bonitinho realmente a minha já tá pronta e já tô comendo e aí diz aí que a perita das tapioca fazendo a tapioca com o recheio penso na coisa boa só para fazer lombriga em vocês aí mais uma coisa para vocês quererem fazer em casa e aí ficou bom uma delícia muito bom o destaque é para linguiça essa partezinha aqui ó ela vai dar todo o gosto toda a diferença nesse nesta tapioca olá meus amores tudo bem com vocês graças a deus com a permissão desse lindo deus nós estamos iniciando aqui mais um lindo vídeo mais um dia aqui na na camping do motociclete que a paz de deus ela reine sobre o teu coração sobre a sua vida sabe por quê porque deus está em todos os lugares deus está em cada detalhe e pode ter certeza que deus está aqui deus está aí na tua casa na tua vida dentro do teu coração basta que você permita que ele esteja e ele sempre vai estar com você onde você for deus ele estará junto caminhando junto com você para que você possa sempre vencer a cada luta a dificuldade que o dia te proporcionar levante a cabeça dias melhores viram o choro pode durar uma noite mas alegria pode ter certeza ela virá pela manhã porque deus te ama e assim nós estamos iniciando esse lindo dia aqui no camping do motociclete vou mostrar para vocês ali o que é que morzão e o sogrão também estão fazendo bom dia meus amores bom dia sogrão e aí amor que que tu não dá eu já gravei umas 5 6 vezes bom dia aqui para vocês pois é e amor ele tá cortando ali né meu bem e aí fazendo a área aqui assim depois pegando a tela em cima pois é e olha como é que tá o dia de hoje o dia de hoje está com essa chuvinha essa neblina vou mostrar para vocês como é que está ali dentro da sede e olha só meus amores o que que nós colocamos dentro da sede colocamos aqui ó mais um galho de árvore que está sustentando aqui em cima aqui ó e aqui a gente vai inventar alguma coisa para poder utilizar aqui esse espaço zinho talvez vamos colocar alguns ganchinhos para pendurar casacos vai ficar bem legal e olha como é diferente essa madeira aqui e ela tem uns espinhos zinho ó ela é cheio de espinhos muito legal e olha como é que tá essa essa arvorezinha aqui ó com essa chuvinha com essa garoa olha como tá tudo verdinho como que tá bem lindo tá muito lindo e olha só a escada como é que ficou os degrais grandes como exige os bombeiros aqui tem que ser feito tudo de acordo como eles pedem como eles exigem e ali está o amor da minha vida e eu só falo a verdade e olha aqui em cima como é que está pessoal é uma janela outra janela outra janela aqui ó e essa parte aqui é um quarto de casal que vai ter a frente aqui vai ter uma frente aqui vai ter uma porta e a pessoa que vai ter acesso a essa visão olha como tá o tempo hoje nesse quarto terão duas janelas duas janelas aqui desse lado aqui é o quarto coletivos onde terão 8 colchões que tem quatro janelas mais amor vai fazer mais uma janela nessa parte aqui terá então cinco janelas nesse quarto aqui e agora vou mostrar para vocês o que que eles estão fazendo lá embaixo mostrar tudo que já foi feito e antes que alguns perguntem porque que amor tá fazendo um daqueles pequenos cortes ali é justamente para encaixar os caibros da área da parte externa da sede colocar os caibros ali para poder fazer a parte do telhado e agora mostrar para vocês aqui o que eles fizeram aqui ó aqui é a parte que vai sustentar a área vai ter o telhado aqui ali passando os caibros que vai sustentar o telhado e essa área que essa parte externa ela é dos quatro lados da sede viu pessoal ali na frente também vai ter e vai ficar bem legal olá meus amores tudo bem com vocês como é que vocês estão meus amores tudo na paz que deus abençoe a sua vida e graças a esse deus maravilhoso esse deus supremo nós estamos iniciando mais um lindo vídeo e iniciando também mais um lindo dia aqui no nosso canal canal camping do motor chileiro e desde já eu agradeço a todos pelo carinho da sua audiência e e e e olá meus amores tudo bem com vocês como é que vocês estão como é que passou o seu dia de hoje tudo certinho tudo tranquilo nós estamos iniciando mais um dia um lindo não é qualquer dia estamos iniciando um lindo dia aqui com a permissão do nosso deus maravilhoso com muita paz de deus sobre o nosso coração e agradecer a deus por mais um dia de vida porque a deus pertence a toda a nossa vida e olá meus amores tudo bem com vocês que deus abençoe a sua vida onde você estiver que a paz do senhor ela possa reinar sobre o teu coração sobre a tua casa sobre a tua família porque a grande verdade é que onde tem deus nada nos falta então eu desejo que a paz de deus ela reine na tua casa na tua família e principalmente no teu coração porque eu tenho certeza de uma coisa deus está em todos os lugares deus está em cada detalhe e se você às vezes fala poxa mas eu não tenho visto deus olhe para tua vida olhe para o teu risco para tua família olhe para tua casa tudo deus está presente a verdade é que deus está presente onde você quer que ele esteja onde você desejar que deus esteja lá ele está e eu sei que deus está aqui nesse campo e deus também está aí na tua casa e no teu coração olá meus amores bom dia que a paz de deus reine no teu coração na tua casa e na tua família porque deus deus está em todos os lugares basta que a gente permita ele olá meus amores tudo bem com vocês graças a deus nós estamos iniciando aqui mais um lindo dia um dia mais que abençoado na presença do nosso deus aqui no camping do motostileiro porque eu dei ai meu deus olá meus amores tudo bem com vocês que a paz do senhor jesus ela reine sobre o teu coração sobre a sua vida porque onde há deus nada falta e pode ter certeza se você olhar ao teu redor e você olhar para tua vida você olhar para tua família você vai ver que deus ele está presente em tudo que você olhar em todos os lugares em tudo que você possa contemplar ali está deus deus está em cada detalhe em cada situação da nossa vida e é com essa presença de deus que eu amo ai meu deus ai tá chovendo e tal tô nervosa tem que editar tudo isso depois parada parada é melhor um dois três e foi olá meus amores tudo bem com vocês que a paz do senhor jesus ela reine sobre o teu coração sobre a tua vida sabe porquê porque deus está em cada detalhe deus está em tudo e se você desejar e olha só meus amores o que é que nós colocamos aqui dentro da sede a sede está virando a casa das árvores não posso ligar motocerra agora é motocerra a porta tu tava esperando e aí e aí e aí e aí